Olá, eu estava vendo toda a exposição e os comentários de vocês sobre os haitianos, e sei que aqui no Brasil não é tão diferente de lá, daí onde vocês estão. Acho que essa experiência que vocês estão vivendo aí, para nós deveria ser primeiro aqui, a gente deveria ter dado essa assistência às pessoas pobres, às pessoas carentes, tanto no norte e no sul do país. Primeiro aqui, acho que está valendo a pena essa experiência, espero que vocês tragam essa experiência para cá, e a gente só lamenta que são poucos que podem ir para um lugar desse, fazer uma obra dessa tão maravilhosa, uma obra humana, de amor ao próximo, e que um dia, quando vocês retornarem, vocês possam trabalhar com essa mesma veracidade, com essa equipe maravilhosa aqui no país, para poder mudar também a situação do nosso país, que não é tão diferente, né, em alguns aspectos. Meu nome é Jane, e eu agradeço a oportunidade.